Esse é o capso. E nós vamos falar do Lula, que nomeou o carcereiro dele pra ficar lá no Palácio do Planalto, meu amigo. É, o cara sente falta, bicho. É o que eu falo pra vocês. O Lula até saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele, não. Vai ficar o resto da vida marcado como corrupto, condenado que é. Não tem jeito. Ele mesmo não consegue se livrar disso. E pior, essa é a tônica da presidência do Lula. Quem achou que o Lula ia governar o Brasil, ia fazer alguma coisa, tinha um projeto pro país, porcaria nenhuma. A vida do Lula se resume em tentar vingança contra quem colocou ele na cadeia e agradar as pessoas que ajudaram ele enquanto ele estava lá na cadeia, né? É isso daí, meu amigo. Virou, institucionalizou o cara, né? Virou presidiário eterno. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, cara. Quem diria, né? O Lula nomeou o carcereiro dele na Polícia Federal para cargo na presidência. Paulo Gonçalves, Paulo Rocha Gonçalves Júnior, vai trabalhar agora com o presidente da República lá no Palácio do Planalto. Foi requisitado especialmente para isso, né? O cara é policial federal lá na carceragem em Curitiba. Vocês lembram, né? O Lula ficou preso, eles arrumaram uma sala especial para ele lá na superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba e esse guarda era um dos carcereiros, era o principal carcereiro dele lá, né? E aí sabe como é que é, né, cara? O prisioneiro ali acaba tendo um monte de... Precisando muito do carcereiro, precisando de quebrar uns galhos, né? Trazer um cigarro, fazer umas coisas ali, coisa e tal. Sabe lá que tipo de acordo que o Lula chegou a fazer com o carcereiro dele lá, né? Deixar a Janja visitar ele lá na visita íntima, essas coisas todas. Então, no final das contas, o carcereiro dele agora está recebendo a recompensa. Se você reparar, o que o Lula está fazendo no governo dele é só isso. Ele está premiando quem ajudou ele enquanto ele estava na cadeia e está tentando punir as pessoas que ficaram contra ele, né? Principalmente o povo brasileiro. É isso que o pessoal não percebeu ainda. Essas decisões que o Lula está tomando aí, que está aumentando o gasto público, piorando a economia brasileira e coisa e tal, essas não são decisões porque ele está... Ah, eu estou enganado. Ele acha que vai melhorar a economia, mas na verdade vai piorar. Não, ele sabe que vai piorar a economia. Ele está botando imposto para tudo quanto é lado. Ele quer cobrar muito imposto. Por quê? Porque ele quer punir o povo brasileiro, porque o povo brasileiro botou esse cara na cadeia. Não tem jeito. E o pior é que isso é uma coisa que deve ser até inconsciente na cabeça dele. Ele não conseguiu sair da cadeia. Ele ainda se vê todo dia de manhã cedo na celinha lá de Curitiba e aí tentando resolver a coisa, tentando se vingar das pessoas que botaram ele ali. É isso que a gente está vendo. É muito triste isso. Por quê? Porque é natural que ele busque a vingança dele. Fazer o quê? A natureza humana é essa. É natural que ele busque essa vingança. Acho um absurdo ele estar livre para fazer isso. Não deveria. Não tem nenhum motivo para o cara estar solto. Não tem nenhum motivo para o processo dele ter sido encerrado. Foi um absurdo que os amiguinhos dele lá do STF resolveram anular a coisa toda no tapetão. Mas enfim, é lógico que ele ia procurar a vingança. O absurdo disso daí é o pessoal que achou que o Lula ia ser um bom governante, que ia ser uma boa escolha. Não, porque o Lula vai ter um programa no país, ele vai trazer o país para a democracia. Eu estou esperando até agora a desculpa desse pessoal que assinou cartinha de democracia e botou um amante de ditadores lá na presidência. Só faz acordo com o ditador. Ama ditadura. Só quer ditadura no mundo inteiro. E aqui no Brasil, não é só assim por associação não. Ele já está fazendo aqui no Brasil exatamente o que fazem os ditadores latino-americanos. Já está botando o principal opositor inelegível. Está querendo prender o principal opositor. Já está fazendo igualzinho os regimes bolivarianos aqui da América Latina. Isso é um absurdo. E não é a mesma coisa que a prisão dele não, tá? Porque a prisão dele foi no devido processo legal. Levou anos. Teve um monte de coleta de prova, um monte de investigação, um monte de gente. Foi para a cadeia também. Teve dinheiro devolvido. Todo mundo confessou a porra toda. Tinha corrupção mesmo. Foram depois de o quê? Foi seis anos. Oito anos. Ele foi preso em 2018. Ele saiu da presidência em 2010. Ele foi preso oito anos depois. Todo o devido processo legal. Teve três instâncias da justiça. O caso dele foi condenado nas três instâncias. Doze juízes no total concordaram que tinha provas de corrupção ali no final das contas. Ou seja, ele foi para a cadeia porque ele é corrupto mesmo. Não tem essa história não. Agora ele está querendo botar o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu da presidência agora, em janeiro. Já está inelegível agora. Agora já está inelegível. Por quê? Na maquinação dele com outro ditador lá, o Alexandre de Moraes. E agora eles querem prender o Bolsonaro. Estão fazendo de tudo para prender o Bolsonaro. Agora, de forma preventiva. Para dizer que tem alguma coisa. Ou seja, é exatamente o que eles estão fazendo. É o modus operandi lá do Daniel Ortega. O modus operandi do venezuelano lá do Nicolás Maduro. É exatamente isso. Ah, o cara fez alguma coisa errada. Não, mas bota lá uma prisão preventiva que aí ele não pode participar da eleição. É exatamente o que está acontecendo aqui. O Lula é um ditador. O Lula e o Alexandre de Moraes estão fazendo uma ditadura aqui no Brasil. E o Bolsonaro, ao contrário. O Bolsonaro é o democrata nessa história. Porque ele poderia ter dado o golpe e não deu o golpe. Esse cara é o cara democrata. Enfim, está aqui o Lula botando o carcereiro dele. Eu falei, cara, essas coisas, esses carmas ficam na cabeça da pessoa. O Lula não consegue superar isso. E aí, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai para o buraco porque a preocupação do presidente, a preocupação da Suprema Corte é só conseguir vingança contra quem eles acham que atacou o Lula. E não é, porra. O Lula foi para a cadeia porque foi mesmo. Porque é corrupto mesmo. Tinha que estar lá. Nunca deveria ter saído. Enfim, esse é o absurdo que a gente está aí. Eu estou esperando ainda o pedido de desculpa do pessoal da Cartinha da Democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.